Para-se com isso que ela não gosta disso não Pode ver que essa lâmpada não é? Não Acho que essa bichinha é enjoada assim com fuma Quer macarrão também mãe? É Esse é um macarrão cheio de limão Meu bebê Bebê também Hummm Mas tem que ter Não dê pipoca não porque a minha se engasgou com a pipoca Essa menina é como carro Ela quer comida Hummm É a filha de carro é? É E o cabelo? Também igualzinho da pieta Hummm Mas a vó boa vai ser aquela que dê 2 reais vai ser Hummm 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 Não, não é, bebê? Não é que a gente vai ficar com a fuma Hummm 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 Até na casa da mãe Ela disse que lá ela não comeu Que isso que você quer que essa menina tem A outra Com vontade também de foguetear E beber cachaça com o marido Mas vai fazer com essa menina Acho que dá um pedaço de cana para a menina Toma bebê, toma Hummm Hummm Delícia! Eu quero comer E ai, tu comeu esse gelé todinho teu? Comi, comi o meu todinho Hummm É, porque ela é um bebê A A A Hummm Aqui mãe, me dá então, me dê Me dê, me dê A Me dê então mãe Me dê, me dê A Hummm Amor Amor Comeu tudo ou não? Deixou Ainda deixou né Mas quem só comeu duas colherzinhas Foi uma mãe dela disse Acho que ela comeu bem umas quatro, não foi não mais Depois eu conto Tem água ali, água ali na bolsa dela ali ó Tem água ali na bolsa dela ali ó